Agora, Marco, como é que é o pulo seguinte? Você passa a ser, até pela ação que você contou pra gente, já era uma ação além do médico, né? Era algo além. Como é que você vira um dirigente? Então, eu ultrapassei muitos limites como médico lá no São Paulo, a ponto de uma época lá, quase me mandaram embora, que eu tomei um partido lá de uma situação que não estava correta, eu falei, vocês estão errados, não é assim e tal, não sei o que, está se metendo, aí entrou, está se metendo. Enquanto eu meti para o bem, estava certo. Quando eu me meti, teoricamente, para o mal da instituição, porque era contra alguma coisa que o poder queria, eu não servia, né? Mas, graças a Deus, aquilo foi acomodado e teve muita gente que me ajudou, até o Maurício Schwartzman, que também, que perdemos há pouco tempo, conselheiro de São Paulo, foi um dos que me ajudou, que ele era amigo do Silinho e tal, e aí contornamos os problemas, né? Não é à toa que eu fui para o casamento, acho que de uns 10 já, na conta de jogador de futebol, daquela época, de uns 5, né? Lembro-se do Ayrton, do Zé Sérgio, do Oscar, do, pô, sei lá, um monte, daquele time de... Careca, provavelmente. O Careca já era casado, quando ele foi para o São Paulo, ele casou com 18 anos de idade, aliás, falei com ele ontem. Careca era um cara que... Um amor muito grande por você, né? E eu por ele, né? Agora é o Peru de Catarata, você imagina? É... A idade chega... 61 ou 2, sei lá. Então, estava se divertindo, que não acostumou muito com a lente ainda, mas joga a bola, faz tudo ainda até hoje, né? Então, naquele momento, é assim, o dirigente, ele só vê a instituição. Só vê a instituição. É como o patrão que só vê o lucro, ele só vê aquilo que ele tem que dar certo. Eu não tiro a razão de muitos empresários serem assim, mas se ele não olhar o chão de fábrica, ele não conversar, ele não perceber, passa batido em muita coisa, especialmente em futebol. Outro dia eu vi uma frase do Joel Maluceri, e daqui a pouco eu falo dele, ele disse assim, dois anos de erros numa gestão consomem 10 do clube. Eu acho que é perfeito isso. Dois anos de erro financeiro, administrativo, demora 10 para consertar, né? Então, eu vendo todas essas coisas e com as dificuldades, eu fui para o Bragantino. Depois que eu saí do São Paulo, porque eu casei com a filha do Juvenal, à época, né? Aí me mandaram embora. Tá bom, faz parte do jogo político, fiquei muito magoado e tal, mas entendi. Fui para o Bragantino. Cheguei no Bragantino... Você saiu do São Paulo porque você casou com a filha do Juvenal. Foi, aí teve a eleição, ele perdeu para o Galvão. Mas que coisa. É, aí esse cara, ó, não dá, sério, é genro do nosso inimigo e tal. Tá bom. E até meus amigos hoje, muito amigos aí, o Dalora foi neutro, mas teve muita gente que hoje é muito próxima de mim que estava junto daquilo. Muita gente morreu também. Mas é assim, é assim. Infelizmente é assim. Aí eu fui para o Bragantino, o Nabi me ligou. Você precisa vir para cá, nós temos um caminho a fazer e tal, e a gente precisa de uma área médica melhor, e você fez isso no São Paulo. Eu olhei para mim mesmo e falei, ah, eu vou. Vou lá. E fui super feliz lá. A gente foi campeão paulista, a gente foi vice-campeão brasileiro, perdemos para o São Paulo. Aquele time do Wanderlei do Xambuco, você era... Eu era o médico. O médico. Eu era o médico. Só que aí entra a figura do médico, você chega num lugar que não tem nada. Nada. A área médica lá, tinha os médicos, bons médicos, meus colegas de Bragança que estavam lá. Mas eles não tinham poder para exigir coisas. É aquela coisa, quem chega tem poder, quem está lá não tem poder. É triste, mas é assim. Aí o Marquinhos, o Chedi, o Nabi, o Jesus. O que você precisa? Aquela história. Chegando, né? Vamos fazer isso. Quero o Rosan. O Rosan saiu de São Paulo por minha causa e veio para o Bragantino. Aí o Wanderlei estava começando, já tinha um caminho bom. Tinha gente boa lá. Estava o Prima, acho que estava com ele também. E aí nós começamos o departamento. O departamento do Nabi São Paulo eram duas macas do Bragantino. Duas macas vazadas ainda, aquelas macas de madeira corrida, né? E manada. E balde. E água quente. Porra. Falei, o Wanderlei falou para mim assim, bom, você vai começar? Falei, tá bom, vou, mas aonde? Começar aonde? Como, né? Tinha um outro aparelho. Aí, não, você pode pedir o que você quiser. Aí nós começamos a montar o departamento. Ficou muito bom, ficou bem legal. Os jogadores se sentiram muito acolhidos. Aliás, foram os jogadores que pediram para eu ir para o Bragantino. Tinha cuidado do Mauro Silva no São Paulo, acho que do Gil Baiano, quando ele estava no Guarani, eu cuidei no São Paulo. Muitos jogadores que iam lá no São Paulo, eu cuidava. E eles viraram os meus defensores, sei lá. Tchau. 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 Tchau.